E aí seus incríveis, eu sou o Sandy e sejam todos muito mais do que bem vindos para mais um videozão de Free Fire aqui no canal Sandy Clash E hoje Tropinha eu vou estar ensinando a vocês como vocês vão receber presente aí no seu Free Fire Tropinha Vocês vão ganhar presente aí na caixa do correio, vai aparecer os presente e logo quando você entrar no seu jogo também vai aparecer presente que você ganhou Vou ensinar a vocês como vocês vão receber presentes aí no seu Free Fire de graça Mas antes Tropinha eu quero mandar um salve rapidinho do amigo Sandy para o Luiz Eduardo Um salvezão do amigo Sandy para o Adriel FF e aquele salvezão do amigo Sandy para o Red FF E se você também quer receber um salvezão no próximo video é muito simples Desce aí nos comentários e comenta nos comentários hashtag Sandy manda salve Comentou isso no próximo video eu vou mandar aquele salvezão para você Bom pessoal como vocês podem ver aí eu tenho 36 mil diamante muito diamante E esse diamante Tropinha já está na minha conta já faz 3 dias e até agora eu não gastei sequer um diamante Porque eu guardei esse diamante para gravar esse video aqui para vocês Eu quero gastar esse diamante Tropinha com vocês Então vai ser eu que vou doar presente para vocês Tropinha Vocês vão ganhar presente aí que eu vou estar enviando para vocês beleza Então Tropinha se você quer ganhar um presente O seu amigo Sandy é muito simples Tropinha Primeiro de tudo você vai ter que ser inscrito aqui no canal Se você já é um inscrito já se tornou um inscrito desce aí nos comentários e comenta nos comentários o seu ID do jogo Tropinha tem que ser o seu ID porque eu só vou conseguir enviar presente para você através do seu ID beleza Então coloca o seu ID e não se esqueça que você também tem que comentar qual presente aí da loja que você quer estar ganhando para me enviar para você Tropinha eu sei que muitos inscritos quer ganhar o aloque mas não tem como enviar o aloque para vocês Porque na loja não tem um aloque para ser enviado como presente Então Tropinha não vai dar para ganhar o aloque Então Tropinha comente aí outras coisas que vocês querem ganhar beleza Pode ser personagem Hayato que tem na loja Pode ser skin de arma pode ser qualquer coisa Tropinha Porque eu tenho muito diamante e vou conseguir enviar presente aí para muitos inscritos Então Tropinha não perca tempo Quer ganhar o presente aí de graça no Free Fire É só vocês fazerem isso beleza Tropinha Então Tropinha eu vou ficar com o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo já deixa o seu likezão Não é inscrito no canal Por favor já se inscreva Até o próximo vídeo Fui Valeu É nóis Tchau 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 Tchau